Vivemos sempre próximos, palco e plateia, a tela, a lona, a arte, o artista e seu público. Sempre uma relação de estar juntos, criando relações sensíveis de ver, de ouvir, de emocionar. Mas o tempo mudou e o agora, o novo, é estar distantes. Nas nossas casas, nas nossas telas, usando a tecnologia. A cultura faz parte das nossas vidas, nos acompanha. Tudo vira um pouco de som e imagem, que vira um pouco de tudo. São músicas que ecoam das janelas e varandas, sons de esperança e solidariedade. Projeções que invadem as cidades. O tempo em casa convida a um livro, a um filme, a dançar na sala, mexer o corpo, sentir. A cultura embala, preenche, conforta, mas também provoca, questiona, inquieta. Projeta visões cheias de significados. Faz parte do nosso cotidiano. Dance, pinte, ouça, escreva, vibre, emocione, se estresse. Cultura é expressão de vida, de diversidade. A cultura ameniza o isolamento, a distância, a saudade. Cultura reforça a memória, interpreta a realidade e cria o futuro. A cultura constrói as pontes da nossa identidade. Quando isso tudo passar, estaremos todos juntos, construindo uma nova realidade. A cultura está com você, agora e sempre. Uma mensagem da AbraOSC. Organizações Sociais Brasileiras a Serviço da Cultura.